Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha que curtiu meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês a quinta temporada do Duelo dos Inscritos Vamos continuar nossos jogos de volta, finalmente vamos continuar nossos jogos de volta Estamos no nono jogo, esse aqui é o nono jogo da fase de volta, já fizemos todos os jogos de ida Agora vamos pra fase de volta, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, bastante like, bastante comentários pra ajudar E hoje vamos jogar com o time do inscrito Elson José, o nome desse time aqui é os 11 Tornados E ele vem com o tema no gol, Shindo, Kabayama e Kariya na defesa No meio de campo, Badap, Feixo e Afrodi No ataque, Hiroto, Toramaru e Goenji Então esse aqui é o time do inscrito Elson José, o nome desse time aqui é os 11 Tornados E vamos jogar contra o time do inscrito Juzou Suzuya e o nome dessa equipe aqui é a equipe do caos E ele vem Nero no gol, Fei, Ward, Dozan e Gaura na defesa No meio de campo ele tem Yuchitsurugi, Yukimura, Shu e Hiroto E no ataque, Dessuta e Sen Então esse aqui é o time do inscrito Juzou Suzuya, o nome desse time aqui é a equipe do caos E lembrando que no primeiro jogo deu empate Esse jogo aqui deu 4x4, velho, deu empate essa partida E vamos decidir a partida agora nesse jogo aqui Vamos decidir a partida nesse jogo aqui, rapaziada, porque deu empate Então sem mais delonga, vamos para a partida de hoje O primeiro jogo foi 4x4 Que comece a partida e vamos que vamos, velho Só vamos, só vamos Só vamos, bastante like, bastante comentário para ajudar o canal, rapaziada Não esqueça do like, é muito importante E vamos aqui, velho, vamos aqui Vamos fazer a bola rolar Comece a partida e a bola está rolando Rolando, rolando, rolando para um lado Rolando, rolando, rolando para o outro Bem, já começamos aqui tocando para o Hiroto O Hiroto toca a bola para o Feio O Feio toca a bola para o Shuu O Shuu toca a bola para ninguém Agora vamos com a Frodi Vamos, Frodi Olha o outro, deu no meio Boa Eita, ninguém vai pegar ele, não é que ele Vamos, Karia E ele chuta a bola, a bola cai na nossa mão Vamos, Hiroto Vamos começar aqui com o nosso cartão de bendita, velho Queda celestial Vamos de queda celestial, velho E... 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 E aí, gol E aí, abriu o placar 1 para os 12 tornados do Alisson José 0 para a equipe do caos do Juzo Suzuya, velho 1x0 aos 7 do primeiro tempo E lá vem o Desuta Vai dar no meio Ih, deu ruim Matéria escura A gente só tem a água do Rondo W, velho Mão Fantasma W E defende Boa, defendemos aqui Vamos para trás Não vai passar da gente Vamos Feio Vamos tentar nossa lança mortal, velho Lança mortal Vamos lá E o Nero defende a nossa lança mortal E rebate a bola E o jogo segue 1x0 Vamos, Shu Chuva contra Shu aqui E o time dele já está usando o Mix Max, velho Olha lá Black Cash E o time dele já está usando o Chute Gol do Rondo W E o time dele já está usando o Chute E o time dele já está usando o Chute E o time dele já está usando o Chute Lembrando, rapaziada Como no primeiro jogo Os jogadores que tem Mix Max Eu não consigo tirar, velho Eu não consigo tirar o Mix Max deles Eu só consigo tirar as Kenshin Então se a máquina estiver controlando algum jogador com Mix Max, velho Infelizmente vai ter que usar A gente não vai usar Porque é as regras do... Dessa temporada Só que a máquina, porém Vai usar sim, velho Essa técnica ele pode ser bem legal, velho Infelizmente a gente não consegue controlar a máquina E impedir que a máquina use o Mix Max Então ela vai usar aí, velho E a gente vai ter que aguentar, né Ai, velho Caramba, está difícil aqui esse Mix Max Caramba, velho Caramba, velho O que eu não tenho isso, mano? Arbaleto Vamos, Fez Boa, Fez Ai, consegui tocar Vamos, Goenji Oh, louco, velho Foi dois para marcar o Goenji ali, mano Parecia o Denilson na Copa do Mundo Pô, agora vai Vamos, Goenji Caramba, mano Os caras atacaram Cabuloso, velho Não vai passar Não vai passar Boa, Fez O jogo aqui está tenso para o nosso lado, velho Olha lá, mano O meio de campo está como? Difícil, velho Caramba, mano É na moral, velho Vamos, Chu Vamos, Chu Blackjack Boa Receba meu poder Mano, o meio de campo do time dele está muito forte, velho Gol Dois para os doze tornados do Elison José Zero para a equipe do carro do Juzon Suzuya Aos 30 do primeiro tempo 2 A zero, velho Você está maluco Está louco Como eu falei, né, rapaziada A gente não tem controle da máquina Então a máquina vai usar e a bagaça E nós vai penar um pouquinho E acaba o primeiro tempo 2 Para os onze tornados do Elison José Zero para a equipe do carro do Juzon Suzuya, velho E você mais de louco Já vamos para o segundo tempo aqui, mano O bicho está pegando aqui, velho O bicho está pegando aqui Ai, caramba Boa Ai, toca a bola Toca Ui, deu ruim, velho Gravitation Ah, não está de brincadeira, velho Olha só, mano Gol do Rondo W, né, velho Vamos lá E é gol Diminui o placar Dois para os onze tornados do Elison José Um para a equipe do carro do Juzon Suzuya Aos quatro do segundo tempo Vamos, Goenge Vamos pro ataque, Goenge Vamos mostrar nosso poder Grande incêndio E é gol Três para os onze tornados do Elison José Um para a equipe do carro do Juzon Suzuya Aos seis do segundo tempo, velho Três a um, mano Três a um Vai, Toramaru Oh, louco Porra Não, vai, era o Afro-G Ai, 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 ai Deu ruim Vamos lá, Tema Vamos lá, Tema Gol do Rondo W Boa Defendemos, defendemos Vamos tentar ir mal contra-ataque Toca, fi Boa, boa Vamos, Fei Vamos, Fei Na cara do Nero Na cara do Nero, velho Oh, louco Oh, louco Oh, louco Tá escuta aqui as coisas, hein, velho Deu ruim Tema 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 defendeu, porém, eu já percebi uma coisa, meu TP já tá baixando com o Tema, velho Vamos, Toramaru Vamos, Toramaru Orega, falaram do Guru Tempestade do Tigre E defendeu, e o Nero defende, o chute já tenta mal contra-ataque Boa, acabei, ama Toca pro Hiroto lá em cima A bola vai chegar no Hiroto Vamos tentar Não conseguimos tentar a Casa Celestial, velho E lá vem o Chu Vai Toramaru Vamos, Fei Black Cat Tá antes do meio de campo o chute, velho Tá antes do meio de campo Eita, eu tô sem TP, é isso? Deu ruim E é gol Três para o Zon de Tornados do Elisio José Dois para a equipe do Caos do Juzon Suzuya, velho É o 19 do segundo tempo, mano Tem que ficar ligeiro, velho Senão os caras vão acabar empatando Eu vou disputar com você Ganhamos a disputa Heaven's Time Tempo Celestial Vamos, Hiroto Meteoro cortante E defendeu E o Nero defende Tenta mal contra-ataque com o Zen Ih, de novo, mano Shadow 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 Opa, agora tem TP Vamos, Tema Vamos, Tema Vamos, Tema Go, 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 W E é gol E passa a partida e deixa tudo igual Três para a equipe do Caos do Juzon Suzuya Três para o Zon de Tornados do Elisio José, velho E deixa tudo igual a partida Vamos tentar, vamos tentar desempatar isso aqui Vamos, Xiu, vamos, Xiu Vamos, Black Cash E é gol Quatro para o Zon de Tornados do Elisio José Três para a equipe do Caos do Juzon Suzuya Ao 24 do segundo tempo Quatro a três, velho Tamo bem Vamos, Afrodir Vamos tentar nossa queda celestial, velho Queda celestial Nossa, botou o Blake E gol Cinco para o Zon de Tornados do Elisio José Três para a equipe do Caos do Juzon Suzuya Cinco a três Cinco a três Vamos, Fez, vamos, Fez Coelho Saltitante E defendeu E ele defende O jogo segue cinco a três, velho Vai, vai, Toramaru E lá vem o Fez Mano, eu tô sem TP, velho Vai, Tema Defende, Tema Defende, Tema E gol Encosta no placar Cinco para o Zon de Tornados do Elisio José Quatro para a equipe do Caos do Juzon Suzuya Aos 29 do segundo tempo E o jogo segue cinco a quatro Meio do Zon E o time quer perder, velho Tá muito disputado essas partidas Vamos, time, vamos, time Vamos, Tema Vamos, Tema E acabou E acabou a partida Cinco Cinco Para os onze Tornados do Elisio José Quatro Para a equipe do Caos do Juzon Suzuya Que jogo disputado Que jogo tenso, rapaziada E meus parabéns para você Elisio José Que seu time do Zon de Tornados Que conseguiu vencer a partida E se classificou Já que o primeiro jogo foi quatro a quatro Segundo cinco a quatro para você E você se classificou para a próxima fase E um parabéns para você também Juzon Suzuya Que sua equipe do Caos é muito boa Sua equipe guerreira quase que empatava de novo a partida Mais um parabéns especial para você Elisio José E eu vou ficando por aqui, rapaziada Bastante like, bastante compartilhamento E eu vou ficando por aqui Valeu, falou, é nóis Fui